No ritmo da italiana, DJ, manda pra elas Eu saí com uma mulher, ela ficou cheia de pose Disse que não ia me dar, porque tava me conhecendo hoje Muito louco, embrasado, eu tive que falar Então me mamba, já que você não pode me dar Então me mamba, já que você não pode me dar Já que tu não pode me dar, no meu pau tu vai pegando Ajoelho e faz biquim, ajoelho e faz biquim, ajoelho e faz biquim Vem que eu tô me apaixonando, vem que eu tô me apaixonando Então me mamba, já que você não pode me dar Então me mamba, já que você não pode me dar Eu saí com uma mulher, ela ficou cheia de pose Disse que não ia me dar, porque tava me conhecendo hoje Muito louco, embrasado, eu tive que falar Então me mamba, já que você não pode me dar Então me mamba, já que você não pode me dar Já que tu não pode me dar, no meu pau tu vai pegando Ajoelho e faz biquim, ajoelho e faz biquim, ajoelho e faz biquim Vem que eu tô me apaixonando, vem que eu tô me apaixonando Então me mamba, já que você não pode me dar Então me mamba, já que você não pode me dar Então me mamba, já que você não pode me dar